Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um presente que eu recebi de uma querida, uma menina que assiste meus vídeos aqui no YouTube, o nome dela é Lara. Então Lara, um beijo minha linda, muito obrigada. Deixa eu mostrar para vocês minha gente o carinho que eu recebi dela. Eu fiquei assim completamente encantada, eu já estava querendo esse perfume há um tempinho e ela meio que adivinhou e ela disse para mim assim, que estava com esse perfume na casa dela, já estava parada um tempinho por lá e ela disse que queria mandar esse perfume para mim. Ela enviou o perfume na segunda-feira, o perfume chegou na quarta, mas só hoje, sábado, é que eu tive um tempinho para parar e fazer o vídeo para vocês. Gente, olha só que coisa mais linda, ela mandou nesse saquinho aqui, olha só que carinho minha gente, olha que fofo. Vocês vão ouvir meu irmão falando por aí, tá? Mandou nesse saquinho assim e o perfume, gente, é a perfeição. Dequinho, vem cá. Ela mandou, gente, olha só, o Le Parfum de Elissa Abbe, esse aqui de 30ml, ainda mandou um bilhetinho que Lara, me desculpe, mas eu vou ler para o pessoal. E ela botou assim, Catita! Tudo jóia? Puxa, que coisa bacana falar com você via Correios. Bem, eu vou jogar no escuro, não sei se você já conhece o Le Parfum de Elissa Abbe, mas sei que você ama perfumes, então fico na torcida para que você goste e aproveite. Um grande beijo com carinho, Lara. Então, gente, olha só que coisa mais linda, ela mandou esse bilhetinho nesse saquinho lindo, cheio de luas e estrelinhas assim. E aqui tá o perfume, gente, olha que coisa mais linda, gente, olha que mimo, que mimo, olha para isso. Existe uma coisa dessa, gente, olha para cá. Gente, ele é muito pequenininho, ele é muito pequenininho, olha para aqui, que coisa mais linda. Ele é muito fofo, gente, parece uma joia preciosa. Lara, um beijo, minha linda, muito, 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 muito obrigada. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse perfume. Eu, assim, eu já conhecia ele de testar na loja, mas eu não tinha colocado ele em mim, realmente, eu não tinha colocado ele na minha pele. Eu só tinha colocado ele no papelzinho, assim, cheirado e tinha achado ele super elegante e tal. E aí eu vou dar uma pescada aqui, porque aqui eu achei as notas dele. Então ele diz, ele é um floral amadeirado e as notas de cabeça tem flor de laranjeira, jasmin e gardênia. No coração tem cedro e patchouli e o fundo dele tem mel de rosas. É isso o que eu mais sinto nesse perfume. Gente, ele é muito elegante. Super sofisticado, vou botar até mais um pouquinho aqui, porque hoje eu estou usando ele. Eu estou usando ele, eu já acordei. Ele sabe, totalmente. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas no meu olfato, ele fica, depois que saem as notas de cabeça, depois que evapora tudo, que ele vai ficando nas notas de coração e de fundo, ele fica um cheiro que me lembra muito uma versão feminina e mil vezes melhorada do coro de Yves Saint Laurent. É uma versão feminina e lá vem a Meg, que em casa é assim, viu gente? É toda hora, é meu irmão, é gato, é tudo. Então, ele é um floral, mas ele é mais amadeirado. Eu não diria que ele é doce. Ele tem um toquezinho docinho por causa do jasmin, mas ele é muito elegante. É aquele perfume, assim, que eu imagino você usando em um jantar muito chique, muito elegante. Né, Meg? Muito chique, muito elegante, assim, uma festa, uma coisa assim. É aquele perfume classudo, que você tem que estar numa produção legal. Não assim, né, do jeito que eu estou, mas é porque hoje eu acordei totalmente, ele sabe. Vem cá, Meg. Olha ela aqui. Linda, sempre nos vídeos de mamãe. E esse perfume, ele é muito chique, ele... Ai, meu Deus, vai estar saindo aquele cheirinho do comecinho dele. E eu estou começando a sentir aquele cheirinho de mel de rosas mesmo, assim. O mel da rosa mesmo. Ai, gente, que delícia. Chique, elegante, sexy, envolvente e clássico e perfeito e que luxo. Gente, esse perfume é o que há. E eu acho, assim, esse vidrinho pequenininho, assim, porque tem que ser colocado, assim, aquelas gotinhas de sedução. Não precisa colocar muito dele, gente. Só um pouquinho e você vai marcar. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Lara, eu estou apaixonada por esse perfume. Sim, completamente. Ele é delicado, mas ele é elegante. Ele é um sutil elegante e ele é marcante. E eu não paro de mexerar. Ontem eu coloquei ele... Ajeitar meu cabelo, gente. Acabei de lavar meu cabelo. Ontem eu coloquei ele e eu fui dirigir lá, levar minha filha numa festa. Eu dirigi, assim. E ela, mãe, cuidado quando estiver voltando pra casa, viu? Porque você está se cheirando demais e aí você pode acabar batendo com o cabo. Ai eu digo, até mesmo, né? Eu tenho que parar. Mas eu estava assim, dirigindo aqui e assim. E não parava de mexerar, gente. Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E eu amei o cheiro dele na minha pele. Na minha pele ficou mais evidente o cheiro do mel das rosas. É esse cheiro que está predominando mais em mim. Parece assim que... Só quando você espreme a rosa, assim, e sai aquele melzinho mesmo, assim, com um pouquinho de jasmin. Com um toquezinho de patiolim. E aquele cheirinho... Ai meu Deus, é muito bom. Muito, muito bom. E outra, gente. Esse perfume vocês também encontram na minha parceira, viu? A loja Perfumes de Grif. Então quem está afim de comprar esse perfume que vale super a pena porque é extremamente elegante. Esse perfume vocês também vão encontrar no site da minha parceira, a loja Perfumes de Grif. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Junto com o meu cupom de desconto. Que quem usar vai ter desconto na compra. Está super recomendado. Lara, eu estou apaixonada. Muitíssimo obrigada. Você é uma linda, uma querida. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, eu amei. Me senti muito feliz com esse carinho que você teve comigo. Um beijo enorme, viu meu amor. Fique com Deus assim. E Deus lhe abençoe. Muitíssimo obrigada por esse perfume. Vai ser muito bem adotado. E vai ser... Toda vez que eu usar, eu vou lembrar desse carinho que você me deu. Um beijão pra você e pra vocês todos que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.